Seguimos na estrada com a caravana Siga Bem. Em Santo Estevão, Bahia, não podia deixar de cumprimentar aqui o meu amigo Maicon Pinturas. Tudo bom, Maicon? Tudo bem, de novo aí com vocês. Pra mim isso aí é excelente, né? É maravilhoso e agradecer a vocês mais uma vez que é impossível não ficar feliz com a presença de vocês e levando o meu nome mais longe cada dia. Rapaz, passa um filme na sua cabeça aí hoje. Você é conhecido por muitos caminhoneiros, o Brasil inteiro conhece o seu talento. Através da pintura, né? Nos caminhões. Você imaginava chegar onde você chegou hoje? Olha, eu já sonhava, né? Quando eu vi um caminhão passar eu já imaginava empintando ele. Já imaginava tudo e hoje isso aí deu certo. Eu tenho muita humildade, eu mesmo vejo isso em mim. E eu me espelho em mim mesmo, porque eu sou o que eu queria ser. E eu agradeço muito aí pelo sucesso que eu estou fazendo hoje. Pelas pinturas que eu estou aprendendo, por tudo que eu estou cada dia melhorando mais, entendeu? E eu faço mesmo porque eu gosto. Eu dou tudo de mim para poder atrair o cliente. Bom, confesso que eu não conheci a sua oficina aqui na Bahia, em Santo Estevão. Aí eu posso passar um dia aí como seu assistente, aí ficar de olho aí no seu trabalho? Rapaz, pode passar a vontade aí, lixar e tal. Vai ajudar eu bastante aí, ó. E aqui a gente é uma família, né, mano? A partir do momento que começa a trabalhar aqui a gente é tudo unido. Bom, então bora lá então, gente. Mão na massa aí então. Abraço, vamos lá. A oficina do Maicon é localizada às margens da BR-116, trecho movimentado. Quem aí não quer dar um talento no pesado, hein? Chegou o caminhão aqui, o primeiro passo é fazer a limpeza. Fazer a limpeza da área aqui que vai ser pintada, tudo. Como é que você chama? É Robson. Robson. E aí, como é que é trabalhar com o Maicon aqui? Ah, é bom, né? A gente trabalha, se diverte, a animação o dia todo aí, a gente dá o grau. Vai utilizar o serviço do Maicon, como é que você chama? Breno Viana. Breno Viana veio de onde? Veio de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas também, Bahia, mas já conhecia já o Maicon pintura? Já, já conheci o Maicon, já tem tempo que eu trabalho com ele aqui e a especialização dele aqui é show de bola aqui. Habilidade para criar a partir de gostos e preferências de cada caminhoneiro. Vai de uma pintura simples, como um retoque no para-choque, até uma personalização pra lá de estilosa. Ah, pessoal, isso aqui parece fácil, hein? Ó, é só cortar essa borrachinha aqui, vamos ver. Meu Deus do céu. Pera aí, ó. Não é assim, não. Não é assim? Não, mano, vai arranhar o tanque. Não deu, não deu. Tá indo, ó. Ropa. Aí, ó. Tá mal, tá ficando bom, ó. Ó, valeu, valeu, valeu. É, tô com a profissão. Não é força, é jeito, hein, ó. É jeito, não é força, hein, ó. Seguimos agilizando o trabalho, ou pelo menos tentando. Ó, deve ter alguma mágica aqui pra resolver isso aqui, porque não é possível. Eu tô lixando isso aqui, ó. O companheiro dele aqui, ó, já tinha feito rapidinho. E eu tô aqui meia hora fazendo e o negócio não tá dando resultado. Aí, ó. Não é assim, não. Tô acabando com a sua fita. É, tá acabando com a minha fita desse jeito. Não tá certinho aqui, não? Não. Não é desse jeito que funciona assim, não. Tem que colocar um papelzinho pra economizar, sabe? Ué, não é só pegar aqui e fazer tchhh. Não, diabo. Aí você me complica, mano. Não é tchhh. Não, ó. É, é, parece ser fácil, mas não é assim, não. Ó, tem que saber, tem que ter uma posição bonita e tal. Você tava assim, ó. Pra você, o que significa a arte pro Michael Pintura? Ó, a arte não tem fim, né? Cada dia é uma coisa diferente. Hoje o motor já chega e pede uma coisa. Aí amanhã o motor já pede outra. Aí a arte é isso aí. Hoje eu tô pintando isso aqui de grafite. Amanhã já chega, um já pede pra pintar de branco. O outro já pede pra pintar de azul. E cada dia é uma coisa diferente. Olha, pessoal, vou deixar aqui, ó, com quem entende, ó. Vou deixar ele fazer a arte dele aqui tranquilo. E vou continuar aqui, ó, acompanhando o trabalho dos amigos dele aqui também. Vai lá. Um excelente trabalho aí que o Michael fez aí. Gostei, bacana. Você pediu só pra pintar realmente só o para-choque mesmo e a parte ali também lateral? Sim, é, para-choque, alça de tanque, para-lama. Tá aprovado? Tá aprovado. E só de que foi o Michael que pintou, não fui eu? É, a sorte foi o C, viu, já. Se fosse o C ali, não ia sair nada não, hein. Tô começando, gente, tô começando. O menino fazendo arte aí, ó, na parede do Michael, hein. É o Miguel aí, ó. Tá aí, ó. Tá o pai, tá o filho, hein. Ah, tá aí, ó. É o dia todo aí, vai pra lá, vem pra cá, caminhão pra cá, caminhão pra cá. Chega em casa, é vendo vídeo de caminhão, então tá no sangue, né. Caminhão e caminhoneiro e vamos que vamos, hein. Bom, é isso aí, ó. Brincadeiras à parte, turma. Eu queria agradecer aí, Michael. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho aí de vocês aí, show de bola. Contou hoje aqui com a nossa baguncinha aqui, mas foi show de bola e conheceu um pouquinho do seu trabalho de pé. Foi show de bola, até o clima muda. Eu agradeço muito vocês, Brasil Caminhoneiro, a todos os caminhoneiros também do Teixo, a toda essa rapaziada e, primeiramente, Deus aí, mais uma vez, realizando esse sonho que cada vez é um sonho e cada vez será um sonho. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe todos nós. Beleza, então, gente, vamos dar um bom domingo aí pra todo mundo. Vamos depender um domingo? Bom domingão, galera. Tchau, gente, bom domingo aí pra todo mundo, é isso aí. Cuidado na estrada, hein. Vamos que vamos, um abraço.